Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para diferenciarmos umas das outras. Está no ar o Roteiro Espírita. Olá, olá, queridos amigos ligados na TV Nova Luz. Muito bom estar com vocês novamente, pois a maior caridade que se pode prestar ao Espiritismo é a sua divulgação. Por isso, mande sua mensagem 021-99474-2335 e divulgaremos o seu evento com o maior prazer, com a maior alegria. Vamos agora para alguns eventos do Roteiro Espírita dessa semana. É isso aí, Dutra! Venha conferir o lançamento do CD da banda Os Samaritanos. Será no dia 1º de setembro, às 19h30, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, com entrada franca. A Arena fica na Praça Enio, sem número, na Pavuna, no Rio de Janeiro. Vem assistir a palestra com Tiago Brito, no Grupo Cristão Espírita Casa do Caminho, com o tema Como vencer as dores e as dificuldades quando tudo parece impossível. Será no dia 10 de novembro, às 16h. O grupo fica na rua Corinto Luiz Furtado, 405, no centro de Belforrocho, no Rio de Janeiro. A União Municipal Espírita de Seropédica realiza a 15ª Semana Espírita, com o tema Jesus, o Caminho, o Espiritismo, uma diretriz. As palestras serão de 10 a 14 de setembro, sempre às 19h30, com os convidados Carlos Santana, Júlio Furtado, Marcos Demário, Darcy Neves e Pedro Paulo Lelis. O evento será no Cine Teatro Gustavo Dutra, pavilhão central, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Venha participar do 1º FEMEC, Festival de Música Espírita Seima. Com as participações de Marcelo Daimon, Yasuo Imai, Robson Ribeiro e o Grupo Seima. O evento será no dia 20 de outubro, às 15h, na Travessa Heitor Rendonça, 247, no bairro Paraíso, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Os ingressos serão vendidos por R$ 10,00 ou 1 kg de alimento não perecível. A Ação Cristã Vicente Moretti conta com a sua ajuda para manter os irmãos com deficiências físicas e mentais. Venha se juntar a nós, associe-se e nos ajude. Ligue 0 operadora 21 3017 9821 ou entre em contato pelo WhatsApp 0 operadora 21 98482 5303. Junte-se a nós e seja mais um elo nessa corrente de amor. Venha se divertir com o espetáculo Matotália, uma lembrança caipira. O evento será no dia 12 de outubro, às 19h30, na 30ª Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, com entrada franca. A feira será na Praça do Rótere, térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leone, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O grupo teatral Turma do Lizinho apresenta o espetáculo Judas, Traidor ou Traído? O evento será no dia 9 de setembro, às 18h, no Centro Espírita Luz Caridade Allan Kardec, que fica na rua Mercedes 55, no Centro de Queimados, no Rio de Janeiro. Mais informações, 0 operadora 21 98120 3627. Maravilha! Mas agora vamos com o musical. Voltamos já já com o Roteiro Espírita. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitiga, a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no Horto já presentes tuas chagas, eu, Tiago e João no chão, em sono. Como não bastasses me aferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, palindo negação. Vovo a vida e tomo pela tua mão, vem, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa, no coração do irmão. Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírio são troféus. Deus, as mãos que Ele tocou, os pés que Ele lavou, apontarão o céu. Mais um maravilhoso musical dos queridos companheiros de jornada. Vamos agora para mais eventos dessa semana. O Grupo Espírita Regeneração convida a todos para o aniversário de nascimento de Bizerra de Menezes, seu fundador. Será no dia 29 de agosto, às 19h, com o palestrante Jorge Damas, sobre o tema A Medicina Alternativa do Dr. Bizerra de Menezes. O Grupo Espírita fica na rua São Francisco Javier, 609, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Mais informações, 0 operadora 21 2264 4817. Venha participar do Setembro Amarelo com Pedro Camilo, no CERJ, com entrada franca. O evento será no dia 10 de setembro, às 19h, na sede do CERJ, que fica na rua dos Invalidos, 182, no centro do Rio de Janeiro. Informatrons, 0 operadora 21 2224 1244. O Grupo Espírita Estudantes da Verdade convida a todos para o seminário o impacto da mídia na vida familiar e a necessidade da evangelização. Será no dia 2 de setembro, de 9h às 13h, com os expositores André Cantarelli, Luís de Maurício e Cristina Lúcia. O Grupo Espírita fica na rua Desembargador Lima Castro, 241, no Fosseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 0 operadora 21 98336 1653. Venha participar da 27ª Semana Espírita de Mesquita, com o tema Das Origens aos Novos Tempos. Os eventos serão de 16 a 22 de setembro. A organização desce no primeiro seu. Venha participar do Seminário Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. O evento será no dia 8 de dezembro, das 8h às 18h, no Instituto Jesus, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E contará com as participações de Ana Guimarães, Soeli Caldas Schuber, Guaraci Silveira, Humberto Schuber, Wellerson Santos e Rafael Papa. Informações 0 operadora 32 3235 2038. O Grupo Espírita Meimei convida a todos para o seu aniversário de fundação. Será no dia 29 de setembro, às 16h, com a apresentação do Grupo Bem Mais de 6. Teremos Coffee Break, no valor de R$10 por pessoa, para ajudar no trabalho assistencial da casa. O Grupo Figa na Rua das Rosas, 1535, em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro. Venha participar do 19º Encontro de Jovens Espíritas em Itaboraí, com o tema Um Novo Templo Vibra em Nós. O evento será no dia 25 de novembro, de 9h30 às 17h. Mais informações 0 operadora 21 3637 7080. Venha se divertir e mostrar os seus talentos musicais no Fest Jovem 2018. As inscrições estão abertas. Mais informações 0 operadora 21 98601 5246. Venha participar do terceiro Encontro de Vivências com Júlio Vurtado, sobre o tema Transformando a Raiva em Soluções. O evento será no dia 2 de setembro, de 9h às 12h, no Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor. O Grêmio fica na Rua Silva Cardoso, 673, em Bangu, no Rio de Janeiro. Informações 0 operadora 21 3421 2666. Venha participar da Campanha do Bem, em prol do Abrigo Luz de Escol. Será no dia 29 de setembro, às 12h, com feijão beneficente e várias atrações. O evento será na Rua Dr. Barro Júnior 862, no centro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Convites individuais por R$ 30,00. Mais informações 0 operadora 21 2797 3655. É com você, Dutra! Muito bem, gente querida, por hoje é só. Semana que vem estaremos juntos em mais um Roteiro Espírita. Continue assistindo a TV Nova Luz. Para saber mais, acesse a agenda de eventos espíritas em tvnovaluz.com barra roteiro traço espírita. Até a próxima semana! Muita paz, muita luz! Música 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 Música